Música Na noite de ontem, o governador Binho Marques foi homenageado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre por sua contribuição com o setor nos últimos quatro anos. Longe da formalidade e com muitas declarações de elogio, assim foi a homenagem que a FIEAC ofereceu ao governador Binho Marques. Em tom de despedida, representantes de sindicatos da indústria do Estado e até mesmo secretários do governo Binho destacaram seus agradecimentos e considerações pelo trabalho desenvolvido no mandato do governador. Eu quero estender essa homenagem a todos os secretários, a equipe e especialmente ao povo acriano que nos permitiu fazer tudo isso que foi feito. O que não foi bem feito eu recebo como responsabilidade minha. O que foi bem feito é aquilo que foi feito em parceria, que foi feito junto com o apoio da população. Então, muito obrigado a todos. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a toda a população pelo apoio recebido dos quatro anos. Em seu discurso de agradecimento, o governador ressaltou o avanço do setor industrial que, conforme ele, contribui significativamente com o crescimento do Estado na oferta de emprego e produtos. Entendemos que o governo Gordor Binho é uma pessoa simples, mas, por outro lado, é uma pessoa reta, uma pessoa correta. E, com toda essa simplicidade, ele viabilizou uma série de coisas para o nosso Estado e, sem dúvida, a principal delas foi recurso. Foi o governador, do meu ponto de vista, que mais conseguiu recurso para que fosse investido o nosso Estado. A homenagem aconteceu no mesmo dia em que a revista trimestral da FIEAC, na edição 17, foi lançada apresentando o perfil de Binho Marques e a avaliação pessoal do governador sobre sua gestão.